Juntinhos, arrocinados, sem destino por aí, não tem um sol. Juntinhos, arrocinados, sem destino por aí, não tem um sol. Juntinhos, arrocinados, sem destino por aí, não tem um sol. Juntinhos, arrocinados, sem destino por aí, não tem um sol. Só você e eu, eu e você, você e eu, eu e você. Juntinhos, arrocinados. 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 Música Música